Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você assim imensamente. Sua vida, sua casa, sua família. Eu espero encontrar você muito bem, crescendo, avançando. Confie em Deus. Em perseverança é manter a sua posição e avançar. Mantenha a sua posição e avance. Continue seguindo em frente, porque olhando para Jesus é possível. As coisas mudam. Elas mudam e é ó, sim, as pessoas mudam. É possível mudar. Essa palavra aqui, Filemón, olha aqui, olha que coisa linda. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei, que gerei, que gerei, que gerei, enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil. Tanto para você, quanto para mim. Olha o que Paulo falou de Onésimo. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha que forte. Olha o que Paulo falou para Filemón. Ó, mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Onésimo, ele era um escravo que provavelmente roubou, foi inútil, deu problemas para o seu senhor. E, deve ter ido parar na prisão, viveu, né? Na verdade, esse encontro com Paulo, foi assim transformador. 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 Porque como o próprio Paulo falou de Onésimo, que ele o gerou enquanto estava na prisão. Está aqui, ó. Que gerei enquanto estava preso. Olha que coisa forte. Então, aquele encontro com Paulo, fez com que Onésimo tivesse um encontro com Deus. E assim, ele mudou. O caráter dele foi transformado. E ele era um servo inútil. Mas que se tornou muito útil. A forma como Paulo falou dele, para mim é demais. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Olha como Paulo avalizou, recomendou Onésimo. Antes, olha o que Paulo falou. Ele era inútil. Ele te fez mal. Tanto que se você continuar lendo, Paulo falou, ó. O que ele deve a você? Põe na minha conta, eu vou pagar. Mas eu peço que você não receba mais como escravo. Mas como um amigo, como um cristão. Como um servo do Senhor. Então, esse sujeito que era escravo, inútil, mau caráter. Quando teve acesso a fé. Através de Paulo. Ele teve a mente dele renovada. Ele deixou de ser escravo na mente. E consequentemente na vida. Ele deixou de ser inútil. Vai se tornar muito útil para Paulo. E ele disse para Filemón, ó, receba ele. Porque ele vai ser muito útil para você. Porque ele tem sido muito útil para mim. Queridos, isso para mim é tão especial. Porque quantas vezes. Eu me deparei com situações. Pessoas vivendo, né? No próprio casamento. Situações tão difíceis. Da gente ouvir. Principalmente mulheres. Não. Não dá mais para continuar. E quando essas mulheres se levantaram. Como colunas. E começaram a buscar a Deus. Deus transformou. Como a Bíblia diz. Que ele dá um novo coração. Que ele muda. Ele renova a mente. Ele dá um novo coração. Ele transforma vidas. É possível. Mudanças acontecem sim. E eu já ouvi tanto. Nessa frase. Não. Isso é inútil. Isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar mais. Não adianta eu continuar insistindo. Ele não muda. Ou ela. Ou meu filho. Ou minha filha. Não tem conserto. E quantas vezes. Quantas vezes. Nós fomos edificados. Com testemunhos incríveis. A mesma pessoa que disse. Não tem jeito. Foi a mesma. Que depois testemunhou. Quando eu peguei para valer. Eu parei de esperar a mudança. Do outro. E eu me posicionei. Eu decidi. Eu vou mudar. Eu vou buscar. Eu vou fazer a minha parte. E eu entreguei nas mãos do Senhor. E confiei na promessa. Crê no Senhor Jesus. E serão salvos. Tu e a tua casa. Eu criei. Eu acreditei. Que era possível. E as coisas foram mudadas. Né? Meu cônjuge mudou. Meus filhos. As coisas foram mudadas. Eu já ouvi gente dizer assim. Que tal pessoa. Era completamente inútil. Essa pessoa só me dá trabalho. Só me dá desgosto. Sabe? Não me dá um gosto na vida. Não dá mais para seguir em frente com isso aqui. E a pessoa depois testemunhar que... Eu tenho vários testemunhos assim. De ligar no programa e falar. Ah, eu preciso de uma palavra. E a palavra foi. Confia. Eu vou mexer nisso. Isso não terminou. Eu vou transformar. Ei, talvez você tenha um onésimo aí. Uma mentalidade escrava. Que assim, não te dá gosto. Que é totalmente inútil. Porque Paulo falou que onésimo era um servo inútil. Mas que se tornou muito útil. Paulo falou de onésimo. Assim, de uma maneira que emociona. Porque a mudança foi muito grande. Aquele que era inútil. Agora se tornou muito útil. Está aqui, olha. Ele antes era inútil para você. Mas agora é útil. Tanto para você quanto para mim. Então aqui está a prova. Que sim. Quando a palavra entra. As pessoas mudam. As pessoas mudam. E Deus está falando com você aqui hoje. Ele é poderoso. Para tocar corações. E quando ele toca. A pessoa não resiste. A pessoa não resiste. Não é mais possível. Continuar do mesmo jeito. Não se precipite. Não tome nenhuma decisão. No calor da emoção. No impulso emocional. Espera por Deus. Ah, bispo. Eu já venho esperando um tempão. Espera mais um pouco. Espera. Você. Com certeza está aí. E já entendeu tudo. Você precisava dessa palavra? Olha a resposta para você. Não desiste. Não desiste dessa pessoa, não. Hoje, ela pode parecer assim, irreconciliável. Sem jeito. Sem nenhuma possibilidade de mudança. De forma natural. Você olha e pensa assim. Não tem jeito. Isso não tem conserto. Não vai mudar. E o Senhor está dizendo. Vai mudar. Eu vou tocar esse coração. Eu vou tirar essas vendas. Eu vou tirar o agravo desses ouvidos. Eu vou abrir a mente dessa pessoa. Chegou o tempo de Deus abrir a mente dessa pessoa. Ela vai começar a ver o que ela não estava vendo. Ela vai começar a entender coisas que ela não estava entendendo. As vendas vão cair. Deus vai tocar profundamente esse coração. E essa pessoa que hoje é inútil. Vai ser muito útil para você. Que talvez já te deu desgosto. Vai te dar muito gosto. Te causou tristeza. Vai dar muita alegria para você. Eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes a gente olha. Para uma pessoa. E pensa. Meu Deus. Quantas vezes eu já ouvi mães. Falarem. Às vezes eu olhava para o meu filho. Ou para a minha filha. Eu pensava. O que vai ser desse menino? O que vai ser dessa menina? Não tem propósito. Não quer fazer nada. Não se firme em nada. Tudo que começa, para. Não vai até o fim. Nada. E depois. A mesma mãe dizer. Deus mudou a vida do meu filho. Da minha filha. Casamentos. Condenados. Perdidos. Perdidos. Assim. Sem respeito. Sem admiração. Traições. Mentiras. Agressões físicas e verbais. Tudo errado. Tudo bagunçado. Sabe o que que é bagunçado? E. Quando um decidiu buscar. E perseverar. Tudo foi mudado. Eu tenho tantos casamentos. Que foram completamente restaurados. Para a glória do nome do Senhor. Filhos que testemunharam a mudança dos pais. A mudança do pai. Barreiras que foram quebradas. Barreiras assim de muitos anos. Temos casos de barreiras de mais de 20 anos. Que foram completamente quebradas. Para a glória do nome do Senhor. Né. Houve. Aquele quebrantamento. Aconteceu. E assim. O amor de Deus. Quando foi derramado. E a pessoa abraçou. Ela não conseguiu mais viver do mesmo jeito. Então ó. Onésimo. Era considerado um servo inútil. Tanto que Paulo fala. Eu sei que ele foi um inútil. Que ele te fez mal. Pelo que nós vemos aqui. Ele roubou o dono. O Senhor dele. Ele não fez nada certo. O próprio Paulo falou. Ele foi um inútil. Mas agora ele é útil. A presença de Cristo na vida dele. Mudou completamente. Ele é outra pessoa. E eu peço que você perdoe. Que você o receba de volta. Como se você estivesse recebendo o meu próprio coração. O apóstolo Paulo. Recomendou o Onésimo desta maneira. E isso é muito forte. Muito forte. Então eu não tenho dúvida. Que o Senhor. Está dizendo. Aí para alguém. Isso não terminou. Eu vou mexer nisso. Eu vou tocar esse coração. Essa mente vai ser renovada. Esse coração. Eu vou trocar esse coração de pedra. Por um coração de carne. O caráter dessa pessoa vai ser mudado. Ela vai ver a vida de uma outra maneira. Ela vai se portar de uma outra maneira. E ela vai dar gosto para você. Alegrias. Vem um tempo assim de muita alegria. Espera por um tempo de muita. Mas muita alegria. Essa pessoa. Que hoje é inútil. Vai ser tão útil. Tão útil. Talvez tenha causado tantos problemas. Ainda vai ser um solucionador de problemas. Entendeu? Eu me lembro. Não faz muito tempo. Eu ainda editei um testemunho de uma mãe. Que disse exatamente isso. Meu filho não tinha acordo. Era só com amizades ruins. E drogas. E desobediência. Tirava de mim o pouco que eu tinha. E um dia eu cheguei assim para Deus de verdade. Falei assim. Eu não quero isso mais. O Senhor me deu esse filho. Mas hoje assim. Eu não estou nem suportando mais a presença dele aqui em casa. Eu não estou mais. Eu estou já assim. Chegando no meu limite. Eu estou pronta já para mandar ele embora daqui. E ela disse que a palavra. Tocou ela profundamente. Dizendo espera. O que eu vou fazer. E ela disse que Deus tocou. E ele começou a ouvir. Foi com ela. E olha que coisa linda. Esse menino se posicionou. Teve uma ideia. Se envolveu num... Começou a empreender. E essa mesma mãe. Que estava prestes a mandar esse filho expulsar de casa. Disse. Eu nunca pensei. Que esse menino ia me dar tanta alegria. Pois olha que coisa mais linda. Até uma casa. Ela disse. Ele já me deu uma casa. Mobiliou minha casa. Me deu um carro. E assim. Ele cuida de mim de uma maneira. Que eu nunca imaginei. E ela disse. Eu sei que isso é Deus. Pois o menino começou assim. A palavra entrou. Ele mudou. Ele mudou. E aí. Ele parou de jogar a energia dele fora. E começou a canalizar a energia dele nas coisas certas. E começou a produzir. E ele começou a produzir. Ganhar dinheiro. E prosperar. E prosperar. Aquele. Que era inútil. Se tornou tão útil para essa mãe. Enfim. Meus queridos. Eu posso ficar aqui. Horas. Contando para você. Testemunhos. E mais testemunhos. De grandes transformações. Porque o Senhor muda. Ele toca vidas. Ele toca corações. E aquele. Que tinha um caráter totalmente deformado. Passa a ter o caráter de Cristo. Uma mente assim. Escrava. Passa a ter a mente de Cristo. Um coração duro. Passa a ter um coração generoso. Eu tenho visto. Mudanças e mudanças ao longo da vida. Nessa minha caminhada. Mudanças e mudanças. Coisas lindas. Coisas lindas. Acontecerem. E o Espírito Santo. Está falando com você. Nesse dia. Que Deus vai mexer aí. Na sua casa. Deus vai tocar corações. Que Deus vai mudar vidas aí. Porque Ele é poderoso. Para fazer. E quando Ele toca. Ele toca mesmo. Sim. As pessoas podem mudar com Jesus. As pessoas podem. Assim trilhar um caminho completamente diferente com Jesus. Eu tenho visto. Pessoas. Serem transformadas. Pela palavra. E se tornarem irreconhecíveis. 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 De inúteis. Sem foco. Sem projeto. Sem propósito. Se tornarem pessoas focadas. Com propósito. Com energia bem canalizada. Sabe? Generosas. Deus faz. Então fica com essa palavra. Em nome de Jesus. Anima aí. Eu não sei o que você está vivendo. Qual o seu problema? Quem tem sido um problema na sua vida? Mas o Espírito Santo está dizendo. Entregue essa pessoa nas mãos do Senhor. E não desista dela. Não larga não. Não abandona não. Não deixa não. Coloca nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer. Você vai ver mudanças. E vamos lembrar que quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa. Parece até que ela piora. Às vezes não é que parece não. Ela até piora mesmo. Porque ela, sabe? Ela começa a entrar em conflito. Às vezes. Às vezes. Às vezes. E muitas vezes. Isso acontece. Da pessoa até piorar. Até piora. Então. Não se desespere. Deus está te respondendo. Ele já está trabalhando nisso aí. Ele vai restaurar por completo. Ele vai mudar por completo. E você vai ter uma alegria completa. Deus tem pensamentos de paz para você. Ele tem. Ele tem um tempo novo. Ó. Clama a mim e responde a ti. E eu vou anunciar. Eu vou mostrar para você. Coisas muito grandes que você nem tem noção. Eu sempre falo aqui. Olhos não viram. Ouvidos não ouviram. E não desceu o coração. O que o Senhor tem preparado para os seus. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de todas. Ó o que o salmista disse. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Então. Ele disse. Elevo os meus olhos para os montes. Então tira o olhar desse problema. Tira o olhar dessa pessoa. E olha para Jesus. Paulo falou assim. Mantenha o pensamento nas coisas de cima. O escritor aos hebreus disse. Olhe para o alto. Para o autor e consumador da sua fé. Então. Desliga disso. Peça para Jesus. Passar do sangue dele. Bálsamo. Confortar você. Ele vai te dar graça. Você vai ver. Eu vou orar por você. E você vai ter suas forças renovadas. Você vai orar comigo. E você vai receber todo o favor. Toda a graça que você precisa. Precisa. Para continuar. E daqui a pouquinho. Dar um grande testemunho. Você vai dar um grande testemunho. Eu recebo todo dia muitos testemunhos. Principalmente, olha. Mulheres. Mães. Que estavam sofrendo com filhos com problemas espirituais. Que foram completamente libertos. Gente que estava sofrendo com pessoas. Que estavam nessa condição inútil. Mas que o poder da oração mudou tudo. Porque a oração de um justo é poderosa. E eficaz. E disponibiliza um tremendo poder. Viram transformações incríveis. Aquele que era inútil se tornou muito útil. Então assim. Onésimo. Foi um servo inútil. Que se tornou útil. E Paulo. Deu testemunho de Onésimo. Isso é muito forte. Aquele que era inútil. Se tornou uma bênção. Porque Deus pega a maldição e transforma em bênção. O inútil. Ele transforma em alguém muito útil. Muito abençoado. Confia. E continue. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro por esta vida. Que talvez está gemendo. Está ofendida. Está magoada. Está cansada. Se sente sobrecarregada. Já está farta. Chegou no limite. Não quer mais continuar com isso. Não aguenta mais ouvir desse assunto. Ver as mesmas coisas. Viver as mesmas coisas. Talvez esse problema tenha durado por anos. E essa pessoa chegou no limite. Mas o Senhor está aqui. Falando para ela. Que o Senhor não dá nada além do que possamos suportar. Mas antes o Senhor dá o escape. Passa do teu sangue sobre ela. Renova as forças. Eu repreendo essa tristeza. Essa angústia. Esse desespero. Esse cansaço. Eu repreendo em nome de Jesus. Que ela seja confortada. Curada. Restaurada. Que ela receba graça. Toda a graça que ela precisa. Todo o conforto. Passa bálsamo no coração dela. Visita lá, Senhor. Famílias. Toca profundamente. Que essa palavra tenha entrado. E despertado ela. Ter tocado profundamente. De maneira que ela esteja sendo revigorada agora. Para se levantar. E continuar seguindo. Olhando para o Senhor. Com total confiança. Com perseverança. E perseverança é manter a posição. E continuar avançando. Não é retroceder. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E eu tomo posse de respostas. De mudanças. Senhor de socorro. Das definições que essa pessoa precisa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. E eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Uma unção de conquista. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo completamente curadas. Saradas. Restauradas. Seus familiares salvos. Casamentos restaurados. Filhos libertos. Vidas mudadas para a glória do teu nome. Que corações estejam sendo tocados agora. Que uma grande obra esteja sendo feita. Para a glória do teu nome. Eu tomo posse de uma alegria completa. Eu tomo posse de testemunhos maravilhosos. Eu tomo posse. Senhor dessas vitórias. Da vitória dessa pessoa. Para a glória do teu nome. Muito obrigada. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrito Vida é 0. Operadora 11. 329-694-49. Rua Taquari 995 Namóque. Onde eu fico. Onde vou estar amanhã com muita alegria. Com a reunião para a renovação da mente. Com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2021. Ano das bênçãos de José. Hoje na reunião para a troca de coração. O clamor dos meus projetos de conquistas. Não quebre ou mantenha o foco. Não se distraia. Perseverança é manter a sua posição e avançar. Domingo. Terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2021. Confie em Deus. E conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.